Música Presta atenção minha gente, no que eu vou lhes falar É a história de um pescador que hoje eu vou contar Não tem medo de rio bravo, não tem medo de rio rosto Quando eles precisam vir Para quem não conhece, esse cidadão aqui está do meu lado Fabrício Oliveira, tudo bom Fabrício? Tudo bom Como está? Maravilha O Fabrício Oliveira, de Rio Claro, é um incentivador do esporte É o homem do esporte em Rio Claro Agora poucas pessoas sabem o que te motivou a ser um incentivador do esporte Desde pequeno eu sempre fui envolvido no esporte Eu tenho meus filhos também que seguem aí Não só na pesca, mas em futebol e outras atividades Eu trabalho dentro de um clube, com muitas crianças Como que é o nome do clube que você trabalha? É o CSU Zonaçu, no bairro do estado aqui em Rio Claro Em Rio Claro Tem tudo, tudo que você imaginar Mas quentebol, vôleibol Vôleibol, tudo Tem natação lá, o pessoal tem piscina lá, lazer, tudo né Tem natação, tem handball Tem umas modalidades aí que estão começando a crescer E eu sempre estou tentando ajudar e de uma certa forma incentivar Então, mas eu disse que você é uma pessoa que gosta muito de esporte E incentiva muito esporte em Rio Claro Mas dentro da minha área aqui, que também é um esporte A pesca esportiva é um esporte Você já vem há bastante tempo aí incentivando os jovens a pesca esportiva E quais são os projetos futuros aí para 2017? Então, a gente vai continuar com os torneios, com os festivais infantis E também com tentar auxiliar a criançada toda aí Com o pessoal que a gente já tem trabalhando para ensinar E os perigos também, porque trabalha com o anzol Então você está dizendo que tem um projeto que futuramente É ensinar as crianças a inicialização de uma pesca esportiva É, porque se a criança estiver praticando algum esporte Principalmente a pesca, que é uma coisa que cresce muito em Rio Claro Ela foge de outros tipos de problemas da vida hoje que a gente encontra Enfim, tem drogas por aí, tem muitas outras coisas Então, ela é envolvida no esporte Excelente, excelente Ela tem a facilidade, a possibilidade de estar tomando um rumo diferente E o campeonato que você está me dizendo, que você pretende fazer futuramente? É um projeto que eu estou fazendo agora para setembro E ser mais de um final de semana É que como tem muita gente, eu estou procurando pensar com calma Vamos acertar os detalhes para não ter falha nenhuma Tá certo, então Então, você que não conhecia o Fabrício Oliveira Então, fica aqui Fabrício, que você continue incentivando o esporte em Rio Claro Que você continue parceiro aí, mostrando Pode contar com o Dica do Pescador Porque nós do programa Dica do Pescador Sempre vamos trazer pessoas como o Fabrício, né? Pessoas que trazem bons exemplos, né? E que pensam na comunidade, tá certo? Maravilha, tamo junto Valeu, abraço Presta atenção, minha gente No que eu vou lhes falar É a história de um pescador Que hoje eu vou contar Não tem medo de rio bravo Não tem medo de rosto Quando ele pisca o pitelo Ele grita Oh, garoto Levanta de manhãzinha Pra preparar seu roteiro Senta na beira de um rio E pescar o dia inteiro Ele só fala a verdade Meu amigo não se queixa Ele é um pescador Que quer bravar e não perde o peixe Entra no meio aí, Lúcia Você sabe por que ele vai dar essa medalha pra você ou não? Você não tá até pra cima Você gosta de pescar? Tá, é pra você continuar pescando, tá bom? Pra você não parar não Né, Fabrício? Isso Pode, ó Ih, pescador número um, véi Então agora você vai olhar pra aquele rapaz lá Você vai falar o seu nome E vai falar assim Eu sou pescador Como que você chama? Matheus Menos Ih Fala assim Eu sou Matheus e eu sou pescador Eu sou Matheus, mas eu sou pescador Aí, pescador Isso aí Ó, vou dar os parabéns pra ele aqui Mas também vou dar os parabéns pra Fabrício Parabéns Parabéns, Fabrício Valeu Vamos jogar lá Tem apresentador E um programa conhecido em Limeira e região São dicas de pescador Dicas de pescador Essa é a história do Carlão Dicas de pescador Dicas de pescador Dicas de pescador Dicas de pescador Olha, ele tá perdendo as contas, aquele ponto de peixe pegou. Vem cá, velho, chega todo mundo aqui, os amigos, chega aqui. Só o meu, ele tá meio envergonhado, só o meu, ele tá meio envergonhado. É que pega nada, a camisa não tava limpa, a gente foi... Como que chama a equipe? Pega nada, pirarara. Pega nada, pirarara? Mas ele pegou um monte, como que não pega nada e pegou mais peixe? É irônico, né? É irônico. Olha, vai lá, que agora tá pegando tudo, meio de ouro aqui. Os caras tão meio arisco aqui. Então, perdeu esse último peixe aí, o que você achou? Você perdeu dois peixes com o peixe. Aqui tá sem fisga, né? Daí o peixe solta. Tá certo, é ecologicamente correto. Eles abrem a boca e soltam. Não, então fala o nome da equipe de vocês. Equipe pega nada. Tem alguma página? Não, não, ainda não. Vocês tão começando agora? O grupo sim, pesca a gente pesca desde um lequinho com o pai. Certo, então vamos ver. Vamos ver se esses caras vão pegar premiação. Se Deus quiser. Vamos torcer, meu. Vamos torcer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nasıl tudo lá fora, não? Nossa, 18! uma das maneiras que eu isco a salsicha no anzol é o seguinte eu meço o tamanho do anzol e aí eu corto um pedaço de salsicha no comprimento do anzol aí eu introduzo o anzol né o anzol na salsicha sai na lateral leva até o final e aí eu viro o anzol e escondo o anzol dentro da salsicha fica desse jeito então onde o peixe pegar aqui morder aqui vai ter anzol tá certo é desse jeito uma dica pra você aí de como iscar a salsicha no anzol oi oi O que é isso? O que é isso? Em terceiro lugar, com 13,440, uma salva de palmas, Carlos Mantovani. Segundo lugar, com 16,5 kg, Valentino Santos. Bom, em primeiro lugar, com 20 kg, 175, é lógico, e a camisa ajudou muito, o Ivo Cortez. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. O que é o meu lado, o Carlos, e aí, Carlos, fala um pouco sobre o terceiro lugar. Foi emocionante, foi uma festa muito bonita, foi uma competição acerrada, pouco peixe, mas eu sei que os peixes saíram de qualidade, e eu estou muito contente. Tá certo. Terceiro lugar. Valentino, já participou de outros torneios? Já ganhou alguma vez? Não ganhei. Então é a primeira vez que pega a premiação? Primeira vez. E aí, como que está essa emoção toda aí, de participar do torneio? Além de tudo, ganhar o dinheirinho aí, ser reconhecido? Tá certo. Tá certo? Parabéns, então, viu? Agora vamos conversar com o... Ivo. Ivo. Você não é Neto? Ivo Neto. É Neto. É o Neto, grande campeão aqui do torneio de inverno, do Fabrício Oliveira, que divulgou. Fala um pouquinho aí. Você achou que não ia pegar nada, de repente começou a pegar um, pegar outro, conta um pouco. Quando chegou perto das 5 horas, começou a pegar tudo. Perdeu bastante peixe, né? Até conversando com você lá, você perdeu bastante peixe? De 3. 3 peixes? 3. Tá certo, então. Então, com o Neto aqui, nós vamos terminando o programa. Mais um programa aqui, Dica do Pescador, com slogan que todo mundo já conhece. Quebra vara, mas... Não perde o peixe. Não perde o peixe. Valeu, pessoal. Tchau. Se você quer assistir mais vídeos, então acessa o nosso canal, Dicas de Pescador Canal no YouTube. Por hoje é só. Semana que vem tem mais. Valeu, tchau. Tchau. Sentado à beira de um rio, são dicas de pescador, são dicas de pescador.